Música Bendita, bendita és tu Entre as mulheres Bendito, bendito é O fruto do teu ventre Bendita, bendita és tu Entre as mulheres Bendito, bendito é O fruto do teu ventre Música Como posso merecer A tua visita, ó Maria A mãe do meu Senhor Vem em minha casa Bendita, bendita és tu Entre as mulheres Bendito, bendito é O fruto do teu ventre Ao som de tua saudação A criança moveu-se em mim Saltou de alegria Ao ouvir tua voz Bendita, bendita és tu Entre as mulheres Bendito, bendito é Bendito, bendito é O fruto do teu ventre Bendita, bendita és tu Entre as mulheres Bendito, bendito é O fruto do teu ventre Bendito, bendito é És feliz És feliz porque acreditaste Nas palavras do nosso Deus Pois ele cumprirá Tudo o que prometeu Bendita, bendita és tu Entre as mulheres Bendito, bendito é Bendito, bendito é O fruto do teu ventre Bendita, bendita és tu Entre as mulheres Bendito, bendito é O fruto do teu ventre És feliz porque acreditaste Nas palavras do nosso Deus Pois ele cumprirá Tudo o que prometeu Tudo o que prometeu Bendita, bendita és tu Entre as mulheres Bendito, bendito é O fruto do teu ventre Bendita, bendita és tu Entre as mulheres Bendito, bendito é Bendito, bendita és tu 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 Obrigado.